A apresentação do grupo 5 O Abre Alas que eu quero passar O Abre Alas que eu quero passar O Tratilão da Ué que vai ganhar Nossa de ouro é que vai ganhar O futebol e samba, duas paixões nacionais Brasil, terra de contraste O pé direito só quer saber de bola O esquerdo de ficar largado numa rede Quando o direito pensa em sambar Na avenida, o esquerdo pensa numa bola E o futebol? O futebol tornou-se tão popular Graças ao seu jeito simples de jogar Basta a trave, equipe de jogadores Para que em qualquer lugar Na rua, no campo, no quintal A partida começar E é com muito prazer Que o grupo 5 Apresenta as cores da nossa bandeira Dessa mistura de samba e futebol Atentos com vocês e o grupo 5 Não é essa música Não é essa música Não é essa música Não é essa música